Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aleatório, não é o quinto, é o segundo, mas hoje que quiser eu vou gravar o quinto, se liga, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, deixa aquele like e me segue aqui no Instagram, beleza? Ó, o vídeo de agora é a gente transformando o HB Monstro, eu tô desde o ano passado dizendo que a gente ia modificar o carro, né, meu carro, eu vou te interromper, o Mike tá falando com o Fane, né, deixa, ele te interrompeu, o cara começou a falar do nada, eu falei que eu ia transformar o HB Monstro, né, faz três meses que o HB Fale tá lá em casa e eu não coloco, mais, né, na verdade, aí eu tive outras ideias, não vou mais plotar, vou botar uma saia nele do lado, um extensor, Vai ficar só, vai ficar muito segredo, não vai? Ele vai ficar, tipo, ninguém vai ver, achar que é uma mulher descendo daquele carro, né, vão olhar e dizer, cara, que cara, assim, bom gosto, desse que eu, tá ligado? Aí o esmeio foi ali pra gente ver o que é o seguinte, gente, e na parte de cima do, onde vai o aerofólio, do carro, vai ficar um pedaço de vermelho aparecendo, que o aerofólio é preto, black piano, E aí pra ficar, tipo, uniforme, ficar show de bola, a gente precisa plotar aquela partezinha ali primeiro, então ele foi ali, vamos ali ver o valor, né, gente, vamos ver se é uma facada, né, Porque é só uma, cara, é só uma faixa que a gente precisa, pra poder arrumar, não precisa plotar o carro todo não, o aerofólio todo não, acho que um metro, por aí, né, Um metro e vinte por aí, e assim, de, tipo, cinquenta centímetros, é, um, fininho, é, tipo, bem pequenininho, pra gente conseguir colocar, ele foi ali pra ver o valor, onde será que é? Ali? Ah, tá. Vamos ver se ele vem com uma facada aqui, ou se vai vindo e boa. Aí assim, né, aí assim, né, aqui, comunicação visual. O seguinte, quem vai fazer esse serviço todo é o Mike, e o Smiglis, e o Borges, então vamos orar, Deus que tá tudo certo, né? Bom, galera, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque eu quero apresentar pra vocês a BC Game. A BC Game é uma plataforma de apostas online, aonde, além de você conseguir sacar e depositar rapidamente, Clicando no link aqui embaixo, usando o meu código, você receberá um bônus de 300% no seu primeiro depósito. Para você fazer o seu primeiro depósito, é muito simples. Basta você clicar aqui na sua carteira, que vai aparecer todas as opções de depósito. Agora que você fez o seu primeiro depósito, vamos conhecer a plataforma. Basta você clicar em Cassino, e clicar aqui, onde tem os jogos BC Originals. E aqui, existem vários jogos. Eu vou jogar o DICE, que é o jogo que eu mais gosto. Vou apostar aqui, 100 reais, e eu acho que o dado vai cair entre 0 e 30. Vou lançar agora. Aí, o meu lucro foi de 230 reais. Viu como é fácil apostar na BC Game? Basta você clicar aqui no link pra ganhar o bônus, e começar com o pé direito. Tá vindo com o rim na mão ou não? É o rim ou a faca? Os dois? Não tem, ah lá. Sério? Sério? Tem noção de valor assim, ele falou? Não? Ah, eu vou pedir mal menos. É, pergunta pra ele mal menos, só pra eu saber se eu vou atrás ou não. Então eu vou pegar uma tinta guache, ó. É, senão não é faz um, né? Ah, eu pego um tinta spray, ó. É claro, pô. Não, pior que não dá, daí desvaloriza o carro pra caralho. Tem um fita isolante lá no ponto. Tem bastante fita isolante, né? Nossa, Z do Mike, queria botar fita isolante no meu carro. É mais fácil comprar fita isolante. Quando? Não é capaz, é 30 pila no máximo. Sério? Nossa, sério, que bom. Então, hoje fica até o final desse vídeo. Deixa eu sair do sol, pelo amor de Deus. Fica até o final desse vídeo, porque vocês vão ver o HB monstro mais monstro do que ele já é. Reformadas. Entendeu? Então, bora fazer o rolê acontecer. Vai ficar pique veloz e furiosos. Vai, fica cazica. Então é nóis. Já voltemos. A gente vai conseguir. Olha aqui, ele tá me fazendo a medida. Pode ser entre 11 e daí pra não voltar. Aqui não vai me botar aqui? Não. Ó, aqui ó, ficou até o risco do aerofólio. Tampa, na verdade, aqui ó. Vai ser daqui, ó. É. Ficou o risco, tá aqui, ó. Tá aqui. E aqui ele tampa, ele fecha tudo aqui, ó. Pode ser 10, né? Pode ser 10 mesmo. Ó, tá o risco aqui, ó. Dá o último acesso. A gente vai colocar o aerofólio, daí fica só essa parte aparecendo e aqui a beiradinha aqui do lado, sabe? Deixa eu ver. É, bota ali pra nós ver se aqui embaixo não vai aparecer também. Aí nós já dá uma... Puxa a capa aí. Uma beboiada. Então tem que voltar a pegar uma um pedaço. Mas acho que não, ele tampa embaixo. Tampo. Tá, ora, pode bater aqui o adesivinho. É, um pouquinho pra dentro, né? É, e porque ele tem que pegar essa bordinha aqui, ó. É. Tem que ver se dá 138 de lá. Pega ela pra nós. Tira ele aqui. No carro. Ah, dá. Vai dar. Vai dar 138. É que aquela é o automotivo. É. Eu aconselho mais. Colocar direto o adesivo. Total. Tudo, né? Total, com certeza. Porque daí não vai... Até na quina, né? Já não estraga a quina, né? Aqui, total. Tá. Até aqui em baixo. Pode ser? Então, tem que colocar esse pedaço. 17, 18. 18, 18. É, 18. Melhor faltado que sobrar. Não, sobrado que faltar. Porque aqui, eu tô colocando aqui. Melhor faltado que faltar. Sim. Daí a chance é menor. Ah, verdade. Deixar então. Pode ser então. Família, vamos lá acertar com ele. Vê quanto que você vai ver em uma facada ruim, você vai ser de boa. Aí, mãe, que vai derrubar o teu aeropólio. Ô, Mike, cuida do meu aeropólio. Bota no facinho, pô. Oi, não perdi as peças, meu. Nossa, é verdade. Tem um monte de pecinha, ó. Tem um monte de pecinha, ó. Os rolês, as tantinhas, Mike. Não, tá louco, Mike. Isso só faz cagada, cara. Ajuda em o quê? Fique aí. Se vira. Já volto. Ai, sua porra. Eu vou pagar o rolê, né? É, é verdade. Ó, vou deixar de boa. O Mike vai ficar se fudendo lá. Ó, se aparecer riscado, já só alguém vai. Ai, não acredito. Compre aí. É branco? É só um pedacinho, mas já me fez meu coração ficar feliz. Não, é preto o animal. Ah, tá por dentro. Ah, eu vou saber, o bagulho tá branco. Hoje eu chego em casa com o Gabi Monstro, mais monstro do que ele já é. Aí sim, agora eu botei fé. Hoje o rolê vai. Agora eu botei fé, hein? Tem dois meses pra colocar esse aerofólio, meu marido não se coça. Tem que, a mulher, tomar atitude, né? O rolê não vai, né? Ah, é? Mentira, que se não fosse esses dois aqui eu não ia colocar nenhum. É eles que vão fazer o rolê, eu só vou gravar. Tu só comprou e gravou. Eu só comprei e tô gravando. Mas você comprou errado, tá branco esse. Eu falei pra ela, eu falei pra ela, mas não é ao contrário. Ah, tá escuro ali. É. Então, o serviço é teu. Bora pra oficina? Vambora, né? Bora. Vai parar. Então, vamos. Puta que pariu. Ó, mãe, que divertia o animal. Meu Deus. Abriu. Nossa. Você tá querendo apanhar e não sabe como, né? Não, o Mike dormiu com o bozo, mano. Aí, vamos lá, família. Família, já estamos aqui na oficina do Seu Borges. Deu mó treta porque eu esqueci que eu tinha, né, combinado com o William. Então, trata é trata, né, William? Eu combinei contigo. Então, é tu que vai meter a mão na massa aí. E é isso aí, galera. Agora eu vou fazer um... Não. Olha. Pra começo de conversa... Pra começo de conversa não era nem pra eles estarem comigo. Eles foram admitidos. Elas atrasaram todo o trabalho aqui dos outros carros pra estar comigo dando um rolezinho de HB20. Ah, pra verdade, o meu serviço era só trazer a caminheta. Tá aí. É isso. Tu faz direito. Cadê o Esmigo? O Esmigo tá trabalhando. Nossa senhora. Cadê o Esmigo? Ele sumiu? Ele não tá lá, ó. Já deu, já tá dando não. Tu que tu não tá sentado no banquinho lá? E aí, Vigo? Qual foi, mano? Olha lá, sentado no banquinho. Ó, cara. Tu não tá trabalhando, meu? Eu não trabalho aqui. Eu imagino. Ó, seu Borges. Não dá pra ter esses caras aqui que não trabalham. Eu não trabalho aqui. O cara não faz nada direito, seu Borges. Ô, o Jonathan vai pirar que o carro não tá pronto. Eu tô ajeitando a peça aqui pra botar lá no banco. Ah. Ah. Acho bom mesmo. Ah, brincante de peça. Quero só ver se o Jonathan chegar e esse carro não tá pronto. Não, não. Já tá até pintado. Não mostrou lá que tá pintado. Ô, atrasou o serviço porque quiseram dar rolê comigo, acredita? Vai, eu também. Ah, falta da coca. Aí, o Renato, nossa, ainda que é coca ainda. Ainda não, ainda que é coca. Família, vou fazer um take aqui do William trabalhando. E no final desse vídeo vocês vão ver o HB Monstro mais monstro do que já foi na vida. E ainda vai ficar mais, porque tem mais coisa que eu quero fazer nele. Bora pro trabalho. Ô, você vai botar, não, não, antes de terminar o vídeo, você vai botar a sainha, vai botar um brawn também? Aham, tudo. O brawn também? Tudo. Tá bom. O que eu puder. Então deixa ali, então. É para as dicas que você ganhou. Bora trabalhar, primeiro. Quer dizer, eu não, né, eles? Olha, ó, tá cheio de bolha isso aí, cara. Era pra mim ter feito. Mas era pra mim ter feito isso aí. Não quer ele, faz, não. Eu faço? Peraí, deixa eu... Não, não, William, não, não, William. Não, William, faz isso tu, faz tu. Dá pra ver, olha aí, ó, tem um telado. Tudo, William. Tudo torto. Olha, eu quero ver isso aí. Vou vir a vagar isso aí, ó. Se não tiver, vamos já sabe. Ó, vai trabalhar no chefex, cara. É, vai, Timor, vai, Timor. Eu tô só incomodando, cara. Ai, fico mal, cigarros. Eu tô só incomodando, cara. Quer usar pra fazer um vídeo? É bom que tem essa película, ela sai depois, né? Dá pra não arriscar na hora do... Estou lá, assim. Não, 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 não. Quando eu vou ser professora, aí eu sou youtuber. Dando o maior exemplo para as crianças. A mulher chegou ontem lá na frente de casa. Ó, Jana, me senti tu. Comprei aquela cervejinha que tu toma. Nossa. Tava eu de coronas tentando. Lembrei de ti na hora. Eu falei, meu Deus do céu, ó meu exemplo. Vai, vai ficar bago o bagulhinho, hein? Pô, das meias, eu não sei, sabe, hein? Eu peguei a guiadora, não tô passando o bagulhinho. Eu não tava gravando. Família, é o seguinte, não mostra. Não mostra. Vem pra cá, vem pra cá. Vou ficar na frente. William. Então, por tudo. Foi muito difícil. Apesar. Não, foi difícil. Não, foi de bom, não foi rápido até, né? Eu achei que demorava mais. 15 minutos? É, por aí. 15, 20 minutos. É, mas essa parada ainda não é nada. O pior é eu. Eu que sou um distribuidor direto de uma multinacional que tá em 12 países. Nessa situação. O pai andava de terninho, sapatinho, estrada. Só que ele levou um golpe, né? Três meses. Tu viu, né, no vídeo do canal do John? Família, se inscreve no canal do seu Borges aí pra dar uma força. Que nós temos aí, ó, Borges, só alegria. E no meu também, ó, o William Borges. Tem esse outro encosto aqui também. Esse não precisa. Só faz cagada. E agora vocês vão ficar com a transformação do HV Monstro. Só tem, que eu não vou mostrar nada agora. Só tem, só tem. Só tem, editor. E aí Tchau. 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 É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Carrega o dedo no like aí. E agora, ó, o HV Monstro. Tá monstro. Ficou monstro, família. É nóis. Valeu. Tá patrô, hein? Ó, não. Sem comentários, né? A galera que apoiou aí toda essa função. Valeu. É nóis. Tchau. Tchau.